Mulher adora gastar vela com mal de fundo. Não, você sabe do que eu tô falando. Você já encasquetou com Cristo, aquele Cristo da vez, aquele estrupício e aí você ficou ali curtindo aquele fundo de poço. Sabe aquele fundo de poço? Aquele que você desce lá embaixo, que você bota o pezinho assim na lama e sente aquele cheirinho de merda. Pois é, um conselho que eu vou te dar. A gente tem que parar de ficar marcando passo com um homem que não tem nada a ver com a gente. Sabe por quê? Sabe o que a gente faz quando a gente conhece um Cristo novo? A gente tem um modelo na cabeça de homem. Aí você vê aquela carcaça e você quer pegar a carcaça e enfiar naquele modelo de homem que você tem. É claro que vai dar merda. E aí depois a gente diz que a gente tá decepcionada com a vida e com os homens, tipo Bridget Jones no limite da razão. A gente acha isso. A gente acha que tá tudo errado. Na verdade, somos nós que a gente pega uma pessoa, porque a gente vê uma carcassinha bonitinha, um par de olhos azuis, ou aí ele é médico. Então, você vai e junta tudo. Eu falo de médico, eu tenho várias minhas que saem com médicos. E uma dela em especial me chamou a atenção, porque é uma mina linda, linda, que eu gosto muito. Inteligente, de boa família, ótima. 100%. E ela cismou com Cristo assim. O cara diz que é médico anestesista, só que ele vai pra balada, pra festa, de segunda a segunda. Então, ele é o tiozinho do copo. Sabe aquele cara que ficou com o copo? Então, como é que pode uma pessoa que vai pra balada de madrugada, de segunda a segunda, e no dia seguinte, tá furando o braço das pessoas pra botar pra dormir? Deus que me livre de pegar um cara desse na minha frente, porque ele vai me matar. Só isso. Você acha que essa pessoa tá em sua consciência pra botar alguém pra dormir, gente? Não tá. Quer dizer, é um cara responsável? Não é. É um cara que tá focado no trabalho, na profissão? Não tá. Porque uma coisa é ir lá, de vez em quando eu vou numa festa e tal. Mesmo assim, depois de uma certa idade, podem me chamar de preconceituosa aqui, mas depois de uma certa idade, a pessoa não vê mais um atrativo pra ir pra esse tipo de lugar. Esse tipo de lugar, fica até estranho falar, mas é que as pessoas começam a ter outros tipos de interesse. Então, quando você tem 18, 19, 20 anos, você até vai, né? Oba, oba, você tá começando a vida. Mas depois, a coisa já fica meio estranha. Quando a pessoa já tá num outro patamar, fica pior ainda. É que nem um homem divorciado com um filho que fala, agora eu vou pra festa, pra balada, pra festa de peão do boiadeiro. Agora eu vou pro Rock in Rio, curti. Ah, dá licença, né? Fica ridículo, gente. Fica ridículo. Me desculpem. Mas fica ridículo. Começa a ficar... Você começa a ver aquele cara lá com o copinho na mão, na balada, você olha pra ele e fala, coitado, é um vazio. É um vazio. Vocês podem me aprender já aqui. Porque tem um monte de homem aqui no YouTube, que tá entrando, falando um monte. Aliás, eu vou dar um recado. O primeiro que xingar uma mulher aqui, vai levar bonito. Porque a titia aqui tem um monte de advogado, viu? A titia chega em você. Então, não fica achando que você tá atrás do computador, que você tá muito seguro, que a titia te acha em cinco minutos. Que a titia é da área de tecnologia, tá? A titia chega em você. Rapidinho. Quando você vê, você tá recebendo a intimação na sua casa. Então, não xinga ninguém aqui. Se eu quero dar a sua opinião, você pode dar. É super bem-vindo. Acho que é um local de discussão. Agora, não xingue ninguém. Mas, voltando aqui à vaca fria, a gente realmente, a gente gasta a bela com o mal de fundo, sim. A gente fica endeusando alguns homens. E justamente porque a gente olha pra aquele homem, a gente não vê quem ele é de verdade. A gente vê quem é que a gente quer ver. Por isso que muitas vêm aqui conversar comigo e falam Fernanda, mas ele não é assim que ele tá falando. Ah, não é? Pois eu vou falar. Ele é assim, 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 assim. Aí passa um tempo e ela volta. Ele fala, Fernanda, você tinha razão. Como é que eu não consigo enxergar isso? Porque a gente só enxerga aquilo que a gente quer ver. Principalmente se tratando de homem, de relacionamento. E muitas vezes acontece isso com o homem também. Às vezes o homem começa a namorar uma mulher, acha que ela é de um jeito. Quando vai ver, ela é totalmente diferente porque ele tava mais visando aquilo que ele tinha na cabeça dele. E não quem aquela mulher era de fato. Então, meu conselho aqui, gente, é não ficar marcando um passo com o homem que você tá vendo e que não vale a pena. Não vale a pena a gente desperdiçar vela com o mal de fundo. O mal de fundo, a gente vira as costas e vai embora. E não se dá o trabalho nem de dar uma explicação. Tá bom? Um beijo pra vocês. E não se dá o trabalho nem de dar uma explicação.